Quem não sonha em comprar uma casa novinha ou apartamento? E um carro novo ou mesmo usado para dar mais conforto à família no ir e vir? No mercado, a oferta é grande, mas esbarra na falta de dinheiro. E aí surge a necessidade de contratar um empréstimo. O problema é que os juros e taxas tornam o bem muito caro. Este é um dos motivos que faz do consórcio opção cada vez mais crescente. Cláudio é supervisor de um dos maiores grupos de consórcios do país. Registrou crescimento de 76,22% nas vendas de cotas deste segmento. No consórcio, a gente tem apenas a taxa administrativa, onde o cliente vai pagar um valor muito menor em relação ao financiamento, que tem uma taxa de financiamento muito grande. No financiamento, você acaba pagando três vezes o valor do imóvel, enquanto no consórcio, você tem uma pequena taxa para você realizar o sonho da sua casa própria. A Associação Brasileira de Administradores de Consórcios, a ABAC, registrou crescimento de 7,5% em quantidade de novos consorciados. Nós optamos por causa da taxa. A taxa é bem menor e aí a gente está juntando para dar um lance e a gente está esperando para dar esse lance. João Nabor é gerente de vendas de uma concessionária. Ele conta que é cada vez maior o número de pessoas que fazem uso de uma carta de crédito para realizar o sonho do carro novo ou usado e fala das possibilidades. A carta de crédito é nacional. Ela pode usar de moto para comprar carro, de carro para comprar moto, desde que seja mais ou menos equivalente o valor. Você pode usar uma carta de crédito de carro usado para comprar um carro novo ou pode pegar uma carta de crédito de um valor maior, mais expressivo e dividir em compra de dois carros também. E aí